Eu vou te amar Sem ter nenhum lugar Não posso mais assim Com esta vida de anti-herói Meus inimigos não consigo destruir Não posso mais existir Mas garota, você ainda vai ver Eu montado no cavalo baio de Hollywood No cavalo branco, cowboy dourado Descendo a colina pra te pegar E te levar pra algum lugar legal Te pagar um X, te fazer feliz, Tomix Vou te levar pra algum lugar legal Vou te pagar um X, te fazer feliz Eu vou te amar Mas se não conseguir Vou me mandar Vou procurar a montanha pra me esconder Vou me jogar No pão da estrada Tenda que rola Sem ter nenhum lugar Não posso mais assim Com esta vida de anti-herói Meus inimigos não consigo destruir Não posso mais existir Não posso mais existir Mas garota, você ainda vai ver Eu montado no cavalo baio de Hollywood No cavalo branco, cowboy dourado Descendo a colina pra te pegar E te levar pra algum lugar legal Te pagar um X, te fazer feliz, Tomix E te levar pra algum lugar legal Te pagar um X, te fazer feliz, Tomix Sou Tomix E te levar pra algum lugar legal Te pagar um X, te fazer feliz, Tomix Tomix E te levar pra algum lugar legal Te pagar um X, te fazer feliz, Tomix 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 Legenda por Sônia Ruberti